Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos contar pra vocês uma surpresa. Acho que é a maior novidade que a gente já falou no canal. E não é clickbait o título. Não, não é clickbait, sim. Nós vamos pra Coreia! A gente tá indo pra Coreia, vocês perguntaram tanto, o ano inteiro a gente ficou dando, tipo, dicas que talvez... Fazendo egípcia. Fazendo egípcia quando vocês confrontavam a gente com essa pergunta. Mas é verdade. A gente tava o ano inteiro preparando essa viagem e vai ser uma viagem dos sonhos, né? Pra gente. Não só pelo canal, mas a nível pessoal mesmo. Porque eu acho que não tem ninguém que tenha um canal de K-pop que não ame K-pop, que não ame as coisas da Coreia, que não ame a Coreia, que não tem vontade de visitar. Vai ser uma experiência pessoal pra nós maravilhosa. E pro canal nem se fala, né? Nem se fala. A gente vai gravar muito conteúdo pra você, gente. Fica ligado. Vai ter muita coisa boa. Vai sair mais coisa de novidade amanhã e depois. Então fica ligado que a gente... Olha, essa semana vai ser toda dedicada às coisas da Coreia e a gente, tipo, comemorando os nossos 100 mil inscritos. Então essa semana é basicamente uma carta de amor pra vocês. É. É uma semana Natiza mesmo pra vocês. É, Natiza e inscritos. Nós somos um só, a gente é uma família. Então fica ligado em tudo que vai acontecer essa semana porque é de extrema importância, tá? Então é isso aí, gente. Amamos vocês. Faz seguir a gente no Instagram porque lá que a gente vai falar sobre Coreia. Muita novidade. Muita. Já vai comentando aqui embaixo tudo o que vocês querem ver, o que a gente faz na Coreia, o que a gente faz de vlog e tal. Por favor. Só isso. É isso, gente. Beijo. Um beijo. Anjão.